Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Vinícius, protagonista da Estúdio Fiscal. O que é planejamento tributário? Planejamento tributário são alternativas para a redução da carga tributária, como por exemplo, reingeria societária, mudança de regime ou até mesmo uma análise de revisão tributária. Planejamento tributário também é conhecido como elisão fiscal, que são práticas contábeis que buscam uma adequação da carga tributária com base no propósito negocial da sua empresa. Para saber mais, continue assistindo nossos vídeos. Legenda Adriana Zanotto